E a gente volta a falar do caso de suposto duplo envenenamento. Digo suposto porque a polícia ainda não encontrou qual tipo de veneno teria sido usado. A advogada Amanda Partata esteve na casa das vítimas um dia depois do café da manhã em que ela teria ali envenenado mãe e filho. A gente recebeu um vídeo que mostra aí ó, ela nesta nova visita, ela é essa de vestido azul, dá para ver que a polícia já está no imóvel junto com os parentes ali tentando entender o que teria acontecido e ela ali provavelmente ajudando nas indagações da polícia, ajudando a esclarecer os sintomas, o que eles teriam sentido depois de comer esse lanche. Assim que ela soube do burburinho, ela voltou até a casa e se ficar comprovado que de fato ela envenenou as vítimas, ela teria sido muito fria nesse momento, conseguindo enganar os parentes e a polícia provavelmente ali, né? Porque até esse momento a polícia a tinha como uma testemunha e possível vítima de intoxicação ali naquele primeiro momento e de envenenamento quando se cogitou a hipótese de que tudo isso estaria ali no doce, versão que depois foi totalmente desmentida.